Opa, Cristiano Alves da Senacurse e nesse procedimento nós vamos desbloquear o bootloader do Xiaomi Redmi 5A. Nós vamos fazer esse procedimento para você que quer desbloquear o bootloader para posteriormente instalar o TWP e também fazer root. Desbloqueio de Xiaomi Redmi 5A versão 7.1.2. Vamos para o vídeo. Música 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 Música